Votaste, ainda bem-te, voltaste, as saudades que eu sentia não podes avaliar. Voltaste e à minha vida vazia, voltou aquela alegria que só tu lhe sabes dar. Votaste, ainda bem que voltaste, embora saiba que vou sofrer o que já sofri. Cansei, cansei de chorar sozinha, antes de mentiras contigo, tu que verdadeiros tens de mim. Votaste, que coisa mais singular, eu quase nem sei cantar, se tu não te estás ao meu lado. Votaste, já não me queixo, não me grito, és o tempo mais bonito, deste meu fado acabado. Votaste, ainda bem que voltaste, o passado é passado, para que lembrar agora? Votaste, quero-te lá saber da vida, quando dormes ao meu lado, a vida dorme lá fora. Votaste, ainda bem que voltaste, 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 quero lá saber da vida. Quanto dormes ao meu lado, a vida dorme lá fora.